Fodeu. Aí fodeu, aí fodeu mesmo. Mas eu vou fazer uma base... Então eu vou pegar a altura certa minha, fazer a que eu gosto. E vou fazer uma base fixa pra ela. Ela só vai girar, só. Ela não vai abaixar. Ela só vai girar e inclinar pra trás, só. Ela só vai girar.